Eu me apaixonei, caí na ilusão Sofrendo demais pelo seu coração E agora eu não sei o que fazer Por amar alguém que não quer nem saber Foi esse seu jeitinho que me conquistou Me seduzindo, me chamando de amor Assim eu fiquei sem entender Achei que era amor pra valer Estou amando alguém, esse alguém é você, é você E quando chega a noite eu só penso em você, é você E estou amando alguém, esse alguém é você, é você E quando chega a noite eu só penso em você, é você Eu me apaixonei, caí na ilusão Sofrendo demais pelo seu coração E agora eu não sei o que fazer Por amar alguém que não quer nem saber Foi esse seu jeitinho que me conquistou Me seduzindo, me chamando de amor Assim eu fiquei sem entender Achei que era amor pra valer Estou amando alguém, esse alguém é você, é você E quando chega a noite eu só penso em você, é você Estou amando alguém, esse alguém é você, é você E quando chega a noite eu só penso em você, em você Mais uma composição inédita, essa vai especialmente para toda vaquerama Aquele meu forte abraço, vem com o Jacinto Troquei a cidade, por ossinho do capital, nunca mais Vaqueiro que é vaqueiro, gosta de viver em paz Acorda de manhã cedo com o cantado galo Fazenda cheia de boi, cavalo no mês, sei lá Zerei a minha conta e comprei um paredão Pra chegar fim de semana e sair pra curtição E a mulherada já chegou Troquei meu apartamento pela fazenda no mato Comprei um quarto de milha pra puxar bem pesado Vendi meu carro importado e comprei uma boiadeira Eu deixei de usar terno só pra ficar na poeira Troquei meu apartamento pela fazenda no mato Comprei um quarto de milha pra puxar bem pesado Vendi meu carro importado e comprei uma boiadeira Eu deixei de usar terno só pra ficar na poeira Isso é mais um ano de Gerson Thor Um abração para Jato do Checlado, tamo junto Gerson Gerson Thor, a marritada do forró Troquei a cidade por um cinto capital, nunca mais Vaqueiro que é vaqueiro, gosta de viver em paz Acorda de manhã cedo com o cantado galo Fazenda cheia de bolo, cavalo no meselar Gerei a minha conta e comprei um paredão Pra chegar fim de semana e sair pra justiça E a mulherada já chegou Troquei meu apartamento pela fazenda no mato Comprei um quarto de milha pra puxar a boca exato Vendi meu carro importado e comprei uma boiadeira Eu deixei de usar terno para ficar na poeira Troquei meu apartamento pela fazenda no mato Comprei um quarto de milha pra puxar a boca exato Vendi meu carro importado e comprei uma boiadeira E eu deixei de usar terno só pra ficar na poeira Essa vai tocar em todos os paredões Passei a noite inteira pensando em você Amanheci o dia sem poder te ver Me diz o que eu faço nessa solidão Sinto aperto aqui dentro do meu coração Me diz o que eu faço pra te esquecer Se no meu pensamento só me faz lembrar você Me diz o que eu faço pra te esquecer Se no meu pensamento só me faz lembrar você Amor vamos sentar, parar pra conversar Vamos a outra chance, o nosso amor continuar Eu não tô aguentando ficar sem você Porque tudo que eu faço faz lembrar você Amor vamos sentar, parar pra conversar Vamos a outra chance, o nosso amor continuar Eu não tô aguentando ficar sem você Porque tudo que eu faço faz lembrar você Passei a noite inteira pensando em você Amanheci o dia sem poder te ver Me diz o que eu faço nessa solidão Sinto aperto aqui dentro do meu coração Me diz o que eu faço pra te esquecer Se no meu pensamento só me faz lembrar você Me diz o que eu faço pra te esquecer Se no meu pensamento só me faz lembrar você Amor vamos sentar, parar pra conversar Vamos a outra chance, o nosso amor continuar Eu não tô aguentando ficar sem você Porque tudo que eu faço faz lembrar você Amor vamos sentar, parar pra conversar Vamos a outra chance, o nosso amor continuar Eu não tô aguentando ficar sem você Porque tudo que eu faço faz lembrar você Diz-se a Gerson Thor, falando de amor Gerson Thor, a marretada do forró Vem se apaixonar com Thor, vem Vem se apaixonar com Thor, vem Não há desface nesse seu olhar Incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Ah, teu olhar foi de contra o meu Teu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Teu olhar foi de contra o meu Teu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Vem se apaixonar com o Gerson Thor 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 Não há desface nesse seu olhar Incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto, qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda, que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo quando o amor chegar Ah, teu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Teu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Quero abraçar a toda a galera que curte o trabalho de Jason Thor Aquele meu forte abraço especial Que Deus abençoe aquela de vocês Atualizei de novo Isso é Jason Thor Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga Não está nem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Mas você não liga Não está nem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Essa é das antigas Bora recordar Vem com o Jason Thor Jason Thor A marretada do forró Se chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o seu coração Com o teu corpinho Com o teu corpinho A balança É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Mas você não liga Não está nem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Bora dançar porró, minha gente Isso é Jason Thor E vem no dia amanhecer Ó meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanta assim Gerson Thor A marretada do forró Isso é Jason Thor Pra você dançar e se apaixonar Vem curtir E vou te encontrar de novo aqui Não estava vendo a hora de chegar E te olhar nos olhos, meu amor Acordo sem você toda manhã Se durmo sem você Não sou ninguém Encontrado escondidas Meu bem Meu bem E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito O nosso amor O amor não começa sem paixão O coração não ama sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora de levar Você pra casa Eu sei que você não é pra mim E vem no dia amanhecer Ó meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanta assim Abraçando Carinhosamente a galera Que curte o trabalho E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito O nosso amor O amor não começa sem paixão O coração não ama sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora de levar Você pra casa Eu sei que você não é pra mim E vem no dia amanhecer Ó meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanta assim E quando chega a hora de levar Você pra casa Eu sei que você não é pra mim E vem no dia amanhecer Ó meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanta assim Gerson Tó A marritada do forró Essa é pra machucar seu coração Vem com Gerson Tó Quero deixar meu abraço especial A todos os amigos que curtem o trabalho Fochabraço e Gerson Tó Da janela eu vejo o sol da nuvem se esconder Quando eu vi você o dia desaparecer Nosso amor foi uma tempestade de verão E chegou tão de repente Se apossou de mim Foi tão lindo que sem medo Eu fui dizendo sim Mergulhando numa correnteza de emoção Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Fez um arco-íris no meu céu aparecer Veio com uma força de inundação Te amou Me vi num oceano de águas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andarás Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Fez um arco-íris no meu céu aparecer Veio com uma força de inundação Te amou Me vi num oceano de águas claras Numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andarás Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Pra mandar embora minha solidão Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andarás Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Essa é mais uma pra se apaixonar Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me torço te beijo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem o teu carinho não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem o teu carinho não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Aquele abraço especial de Gerson Thor É todos os corações apaixonados Se me torço te beijo Não é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem o teu carinho não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem o teu carinho não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem o teu carinho não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem o teu carinho não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo 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 Um forte abraço e já soltou! Fiz uma busca pra essa moça Falando de amor O meu amigo produtor Ouviu, curtiu, play, hack e gravou Sendo que nada é pra sempre O nosso lance acabou Eu vou levando a vida agora Jogando fora os cartões que você deixou Estourou O namoro acabou Contou, mas eu excluía Mas ouvi ela tocar Tirei do YouTube Fui morar com a minha avó Infelizmente o produtor ligou pra avisar Estourou O namoro acabou Contou, mas eu excluía Mas ouvi ela tocar Tirei do YouTube Fui morar com a minha avó Infelizmente o produtor ligou pra avisar Fiz uma busca pra essa moça Fiz uma busca pra essa moça Falando de amor O meu amigo O meu amigo produtor O meu amigo produtor Ouviu, curtiu, play, hack e gravou Sendo que nada é pra sempre O nosso lance acabou O nosso lance acabou Eu vou levando a vida agora Jogando fora os cartões que você deixou Fala Jogando Fala, Jogando Fala, meu produtor A música estourou, boy Estourou O namoro acabou Contou, mas eu excluía Mas ouvi ela tocar Tirei do YouTube Fui morar com a minha avó Infelizmente o produtor ligou pra avisar Estourou O namoro acabou Contou, mas eu excluía Mas ouvi ela tocar Tirei do YouTube Fui morar com a minha avó Infelizmente o produtor ligou pra avisar Resolvi seguir a vida Tentando te esqueci Mas sempre tem um paredão lá fora Tocando aquela música Que eu fiz para você Estourou O namoro acabou Contou, mas eu excluía Mas ouvi ela tocar Tirei do YouTube Fui morar com a minha avó Infelizmente o produtor ligou pra avisar Estourou O namoro acabou Contou, mas eu excluía Mas ouvi ela tocar Tirei do YouTube Fui morar com a minha avó Infelizmente o produtor ligou pra avisar Mais um sucesso já soltou O nome da canção Madrugada fria Composição do meu amigo Jackson dos Teclados Um abraço Jackson Que canção é essa? Madrugada fria E eu sozinho sem você Contando as horas pra poder te ver Eu não consigo viver sem você Não é fácil Esquecer quando a gente ama O coração logo se engana Com vontade de te ver Porque você Tomou conta do meu coração E me deixou na solidão Apaixonado por você Eu vou beber Eu vou chorar Vou me perder Eu vou sofrer Sem você amor Sem você amor Eu vou beber Eu vou chorar Vou me perder Eu vou sofrer Sem você amor Sem você amor Quero mandar um elusão Um abraço especial pra galera do Rio de Janeiro E também a galera da minha Paraíba Alô meu Rio Grande do Norte Essa é mais um que vai apaixonar os corações Vem com o Gerson Tom Madrugada fria E eu sozinho sem você Contando as horas pra poder te ver Eu não consigo viver sem você Não é fácil Esquecer quando a gente ama O coração logo se engana Com vontade de te ver Porque você Tomou conta do meu coração E me deixou na solidão Apaixonado por você Eu vou beber Eu vou chorar Vou me perder Eu vou sofrer Sem você amor Sem você amor Eu vou beber Eu vou chorar Vou me perder Eu vou sofrer Sem você amor Sem você amor Arcanjo no meu estúdio Alô Clevin Vem com o Gerson Tom Olha o fizer apaixonante Isso é Jassu Tó Falando de Amor Você me raqueou Desconfiou de mim Agora vai sofrer Eu não tô nem aí O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais eu Agora arrependida Quero meu perdão Você não vale nada Pro meu coração Eu sempre fiz de tudo Pra te ver feliz Você ao meu lado Foi sempre o que eu mais quis Você desconfiou de mim Eu nunca imaginava isso de você Mas dessa vez Foi pra valer Você se superou Isso é mais uma composição de Gerson Tom E Jackson dos teclados Alô Jackson Meu compositor diferente Um abraço Você me raqueou Desconfiou de mim Agora vai sofrer Eu não tô nem aí O mundo girou Você que perdeu Hoje eu tô em outra Já não sou mais eu Agora arrependida Que é o meu perdão Você não vale nada Pro meu coração Vem Eu sempre fiz de tudo Pra te ver feliz Pra te ver feliz Você ao meu lado Foi sempre o que eu mais quis Você desconfiou de mim Eu nunca imaginava isso de você Mas dessa vez Foi pra valer Você se superou Você se superou Você se superou Eu nunca já Esqueceu Você me era E você jamais Vocêุ me Eu nunca amo E eu nunca